Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de DBD. Acabou o evento aí da lua sangrenta, graças a Deus, ninguém mais estava aguentando. Era muito ponto de sangue, mas a mecânica do evento não era muito legal, não prendeu a galera, pelo menos não me prendeu, tá? E estamos aqui de volta ao jogo padrão, ao jogo normal, né? E galera, eu trago para vocês hoje três partidas fenomenais com a Claudete, que foi a vencedora aí, o comentário que teve mais gostês, foi falando para jogar de Claudete no vídeo passado. Então, mesma mecânica nesse vídeo, vamos escolher o sobre-event do próximo, tá? E é o seguinte, eu trago para vocês, nessas três partidas, nós temos uma em específica que é a primeira, contra um Ghostface, que eu juro para você, não foi combinado, não foi combinado, não é ator pago, eu não conheço aquelas pessoas que estavam no meu time, e eu não sei como aquilo lá aconteceu. Eu não vou falar mais que isso, você vai ter que assistir para ver, mas foi, assim, a beira do absurdo. Se não, ultrapassou a linha, tá? Naquela partida, realmente, eu acho que pode ter ultrapassado ali a linha da surra, tá? Eu não sei, eu não sei, vamos lá. Inventário, levei vínculo, muito importante vínculo para ver a aura da galera. Força nas sombras, me curar no base. Campeão da luz, quando eu cego o assassino ele fica lento. E parentesco, que vai fazer com que, quando eu estou no gancho, todo mundo vê uns aos outros e vê a aura do assassino, quando ele está a 16 metros de mim. E se tiver alguém no gancho, o mesmo efeito, só que para mim, tá bom? Então, é isso, vamos lá para as partidas, sem muito mais rolação, partiu, bora! Vamos lá, galera, na Travessa Lampkin, em Radonfield, e graças a vocês, estamos aqui com a Claudette! A rei do DBD? A rainha do DBD, galera! Vamos lá, vocês deram vários... O cara ali, véi! Vocês deram vários likes aí, no comentário, pedindo a Claudia. E aqui vai ela, champion of the light! Opa! Caramba! Meu Deus! Deixa eu ver se ele vai entrar no Stealth, que aí eu já tiro, galera! Tiro! Vamos lá, olha ele ali, cara! Esse meio do mapa está bem... O cara aplicou um Insta Healing ali? Olha a impressão minha, véi! Ih, Ghost Face! Ih, Sable! Nossa! Ah, não, 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 não! Ah, não, véi! Esse jogo não funciona! Esse jogo não funciona! Ele tenta funcionar, o cara errou mais um! Esse jogo não funciona! Esse jogo simplesmente não dá! Eu não vou atacar, não, mano! Ele ficando lento no meio do PATH, hein? Não! Ô, 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 moço! Meu Deus do céu! Ainda bem que eu tenho esse posto! Ai, merda! Vou passar e vou voltar batendo! Aqui eu morro igual um jumento! Pulei! Acredita! Pulei! Acredita! Pulei! Mas, caralho! Não acredito em nada! Ô, louco! Esse Ghost Face tá de brincadeira! Ele começou a jogar bem na minha perseguição? Ah, gente! Tá errado isso daí, né? Tá errado isso daí! O cara aparecia ruim! Até começar a me perseguir! Isso tá de brincadeira! Você entra no Stealth aqui sabendo que eu posso revelá-lo de uma forma instantânea? Isso é engraçado! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Pior que ele tá dando uma boa de uma... Ali eu não consigo revelar ele! É inteligente, vai! Opa! Eu sinto que ele não gostou da Clodia! Parece que ele tá vindo em nós! Ele claramente tá vindo em nós! Ah! Para, moleque! Eu sou besta! Vai ser também um pouquinho! Não! Você não vai ficar aqui nesse loop! Sem quebrar pallet! Sem quebrar pallet! Mas, rapaz! Vai estar mascarado mesmo, hein? Finge que entra e saio! Tô vivo! Ele descobriu a técnica, galera! Respeitar pallet! Ele acabou de descobrir isso, parece! Ah! Ah! Nossa, tô sendo arrebentado vivo! Oh, Ghost! Pera, Ghost! Que... Cara! E agora? Eu tô... Ghost! Você não vai me enganchar, irmão! Já pode ir largando, né? Vamos aplicar um pouco de lentidão no homem? Galera, isso aqui não é squad fechado, tá? Eu não faço ideia de quem são essas pessoas! O cara tem a melhor audição da história da humanidade! Ai, vai! Que loja! Ah! Ai, caramba! Acho que ele me odeia por causa da lanterna! Bambuzo! Cretino! Meu Deus! Fica cego! De novo! Leva! De novo! Mano! Essa deve ter doído! O cara nem... O cara não conseguiu pensar! Por 15 minutos, depois! Ah, que eu tô morto, galera! Boa! Galera! Meu Deus! Meu Deus! Pai do céu! Que baderna é essa? Os caras vão sabotar o gancho! Os caras vão sabotar o gancho! Ó, os caras chegando aí, véi! Ah, galera! Vocês estão brincando! Eu não faço parte desse squadet! Eu não faço parte desse squad aqui! Eu não conheço essa galera, véi! Os Ziz vai ser cancelado depois dessa! Que é eu! Ele só quer eu, véi! Mano! Mano! Ele é muito óbvio por causa do Bambizzle! Já acabou as partes aqui no meio, eu vou ter que fingir que eu vou pular! Caiu! Otário! Eu tô nessa parte ridícula! Eu acho que ele vai sempre querer respeitar aqui! Me travei nessa caixa! Mano, e os caras estão vindo, filho! Os caras não têm tempo ruim! Olha lá, olha lá! Meu Deus! Eu não tô acreditando! Mano, não tem como! Eles não sabem que sou eu! Não tem como saber! Rapaziada, eu não vou aguentar muito tempo de Shisky não, véi! Eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais nada! Não tem mais nada pra esse lado do mapa! Eu precisava dar um jeito de chegar do outro lado! Nossa, se eu tivesse uma drena aqui, meu Deus! Isso! Conseguiram chegar! Meu Deus! Aplicaram o campeão da luz! Não, isso aqui vai parecer que é combinado! Isso aqui vai parecer que é combinado! Eu juro pra vocês, isso aqui não é combinado! Eu não faço ideia que são essas pessoas! Eles não fazem ideia de quem sou eu! Ah, eu joguei igual uma mula! Não, na moral! Na moral, isso aqui tá inacreditável! Isso aqui tá simplesmente inacreditável! Filho! Vamos lá! Já tô com essa 99 aqui! Cara, se escapar os quatro, esse cara vai ter no mínimo um derrame! No mínimo! Ele tá dando uma controlada aqui na situação! Eu vou sair da pallet e tentar sair fora, cara! Porque o Ghostface sabe que se ele pegar ele não engancha! Então ele não vai me pegar ali na pallet! Eu tenho que meio que vazar mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mano! Olha esses caras! Olha esses caras! Tóxicos! Os caras não vão deixar o cara pegar um guencho! Um! Isso aqui é bizarro! Isso aqui é bizarro! Sério mesmo! Bom, ele não consegue me pegar. Ele não me engancha se ele me pegar. Aqui é 100% de certeza que eu escapo. Não tem o que ele possa fazer pra mudar isso. Sabe? É só me rastejar que eu tô fora. Não tem mais jogo aqui pra ele. Agora, mano... Ó, o cara vindo, o cara vindo! Inacreditável! E... O cara tá vivo! O cara... O cara ainda tá tentando matar! Vamos lá galera pra nossa segunda partida! E eu vou falar pra você Eu tô até sem cabeça Depois do que fizeram com o nosso querido Ghosty, Ghosty Na primeira partida Cara, o que lá foi Eu poderia falar que foi uma surra de pau mole Mas foi algo a mais Foi algo bem a mais que isso É um Blight? Dá pra ver pela fresta aqui da parede E parece ser um ótimo Blight Ele já conseguiu derrubar bem rápido Já bateu ali na menina Já mandou ela pra longe E vai pegar o outro aqui Aqui é a Gancho, Gancho Será que ele vem pra cá? Nossa, ela tá se Se soltando Pra outro jogo Ela tá se liberando Pra outra partida Vamos dizer assim E eu? Então, para, para Não tem nada a ver com isso Blight Ah não, inacreditável 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 Salve esse maluco na lanterna ainda Pra ele parar de ser besta Chelevin, chelevin Chelevin, chelevin Olha lá Não, quase que eu sou bem o cara que não quer jogar o game Foda Enfim Tá lá, moleque Bom, menos um Esse jogo já começou afadado a derrota Mas Eu já ganhei o jogo Derrubei ele do buraco Foi muito engraçado Acho que ele tá vindo Eu não quero ter um encontro Com ele aqui tão rápido E tão Tão fácil Então vamos vir pra cá E jogar de outra forma Pois bem Vamos lá Aqui já tá na metade Esse gerador Coisa boa Coisa muito boa Enquanto isso A menina tá indo pro gancho Talvez isso aqui seja Dial inevitável Talvez Porém, cara Que outra opção que a gente tem Que outra opção que a gente tem Eu não vou desistir Eu adoraria curar ela Mas eu sei que o primeiro lugar que o Blight vai vir é aqui Ele só não pode encontrar ela no meio do caminho Se ele fizer isso Tem uma grande chance de acabar o game nesse momento Tá salvo, irmão Ela não quis a cura Ela provavelmente tá querendo rushar Então é maravilha Quer rushar, a gente vai rushar A galera não desistiu, mano É isso que eu fico feliz de ver O pessoal não desistiu Então eles estão aí bem focados Pra poder, talvez, ganhar o jogo Isso é legal, cara Isso é bem legal A Jane acabou desistindo aí De uma forma deliberada De uma forma precoce Foi demolida Na primeira perseguição E acabou desistindo E isso poderia desanimar o resto do time Eu não lembro se tem gancho branco E tem Não utilizou Ela vai vir pra cá, campeão Eu ia tancar Eu ia tancar pro camarada Parabéns Sabe quando você tá na calçada E vai os dois pro meu lado? É foda, cara É foda Vai arraba, é foda Derrubou ele dentro do seu buraco de novo, hein E vai ser bonito, hein Sai andando Não solta, Rudy Não solta, Rudy Tô chegando, Rudy Eita, aqui tá fechado Caralho Não solta, Rudy Não, não, não solta Não solta Caralho Meu Deus Pulei de gancho Vamo, vamo, vamo Droga Tava logo ali Calma, calma A gente ainda tem a opção de pegar esse portão Calma Calma Vamo se posicionar Só não geme tanto, Claudia Não escutou Não escutou Ele não escutou Caralho 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, pela... Vamos lá, galera, depois dessas duas primeiras partidas, mano. Vai ser difícil me surpreender nessa terceira aqui. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem preparado pra essa. Eu vou subir aqui. É um doctor. Oh, doctor. Oh, doutor! Ah, ele viu. Ah, jogou bem, velho. Ah, jogou muito bem. Caramba. Rapaz, e esse choque dele que tá chegando em TV? Não tenho, não tenho o que eu preciso pra chegar ali, cara. Que merda! Cláudia? Levo então, Cláudia. Cara, esse doutor é bom, porque deu pra perceber que o cara é acima da média. O cara joga bem, ele não conseguiu deixar... Por exemplo, eu poderia ter loopado, ter ficado em alguns loops ali. Eu queria, mas eu não consegui ficar nesses loops, entendeu? Não consegui ficar no loop, porque ele conseguiu travar o loop, entendeu? Ele me dava choque. Eu não consegui fazer muita coisa a respeito. Boa. Boa, ganho no jogo mental dessa vez. Nossa! Ô, você é louco? Na verdade, ele realmente é louco, né? Essa que é a glória do diabo. Nossa! Agora estamos dominando. Agora estamos dominando. É isso. Uma perseguição bosta. Seguindo uma boa perseguição. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Aqui não é o basement. Só que eu tô afim de fazer aquela minha cura no basement. Inclusive, até a Cláudia, galera. Até a Cláudia aderiu. A vantagem da Sable. E até a Cláudia está utilizando. Ele não vai me escutar aqui, né? Qual a chance? Caralho. Ô, malandro. Eu vou falar uma coisa pra você. Você vai vir em mim? O cara tá vindo em mim, velho. Para! Para! Nossa! Estourou tudo ali. Vamos, vamos, vamos. Boa! Maravilha! Maravilha! Seja acabado, doutor! Seja acabado, doutor! E você sai fora, hein, mano? Sai fora que eu já fiz a minha parte, já. Pô, pelo amor de Deus. Tá lá. Bom, essa perseguição foi bem importante, cara. Pra ser honesto pra você. Porque eu não sentia que eu tava num lugar muito bom ali, não. Eu senti que eu consegui entregar um loop da hora. Então, tô feliz. Claudete conseguiu sobreviver ali diante ao diabo. Muito bom. E aqui, tá saindo a nossa cura. Véi, cê tá louco. Tem alguns caras... Quando o killer joga bem desse jeito, mano... Eu juro pra você. É uma perseguição difícil, velho. Não é fácil, não. Quando o cara é bom desse jeito, irmão... Eu me capto o Odin. Tá louco. Bom, ali é gancho no base. Não que faça alguma diferença. Porque doutor, geralmente, é bem... Bem tranquilo nessa questão. Não é um buba. Não é um trickster, uma hunter. Então dá pra fazer uma jogada ali... Numa certa facilidade. Tá, ele tá chutando ali no meio e tal. Tá dando uma verificada na região. Ele não tem trigem, até onde eu sei. Né? E, bom, fazer gerador tão tranquilo que dá pra... Encolher aquele caff aí. Maravilha. Já tão salvando lá embaixo. E, cara... Conseguimos economizar. Aquela parte ali que é muito boa. Que dá cheque, não gastamos. Gastamos essa parte aqui que é meia boca. Aquela ali que é pior. E aquela ali que é ridícula. E sobrevivemos. Isso aqui foi um W muito grande. Muito grande. E é essa a intenção dele. Ele realmente gosta de... Ir na mesma pessoa. E tá lá. E tá lá. A gente tem um gerador afastadinho aqui. E é nele que eu pretendo ficar, meu irmão. Eu tô sem... Sem lanterna e com campeão da luz. Fala pra mim se isso aqui é uma brincadeira séria. Fala pra mim se um cara que tá de campeão da luz sem lanterna Tá levando o jogo a sério. Ah, zi. Tá, a Laurie caiu. Não caiu, não. Porra. Jurava que não conseguia chegar na parte. Eu não conseguiria. O cara que é o reset Eu acho que ele vai ali tentar ajudar a Cláudia. Então, nesse caso, eu acho que vai compensar o reset. E aí eu vou ficar aqui nesse gerador Que eu fui um cara que já foi gancho. Pretendo ficar por aqui. Salvaram a Cláudia? Na lanterna? Boa, molequotes! Boa, molequotes! É por aí mesmo. Esse é o caminho. E ali vão eles. Olha lá, toma! Caiu na pallet. Aqui, querendo ou não, ela caiu na pallet e ela ganha tempo pro time, tá? Ganha tempo pra gente jogar. Por mais que eu possa fazer um resgate ali legal Eu acho que a galera já tá preparada ali Com o jogador tático e todos os afins. A Nia ali eu tenho certeza de ser jogador tático. Porque, cara, não tem. O cara tem Power Struggle! Essa aqui é a jogada. Essa aqui é a jogada. Tá, o cara tá entregando no único gerador com progresso. De uma forma bem bacana. Tá, não vou deixar... Tentei me agachar ali no mato. Ah, eu prefiro levar gancho, cara. Eu prefiro levar gancho. É brincadeira. Tem um gerador com progresso. Um! Vamos lá. Aqui, velho. Eu não sei porquê, mas eu sinto que a galera vai abrir o portão e vai embora. Mas vamos lá, vamos segurar. Vamos segurar. Vamos segurar pensando no melhor. A gente tá pensando no melhor. Pode ser que a gente vai receber o pior? Pode acontecer. Mas eu tô pensando no melhor sempre. Tentando ver o melhor no meu time. Que gritaria, hein? Ô, doutor! Você acha que eu vou morrer, doutor? Fala a verdade. Eu vou, né? Eu vou morrer, doutor. Eu também acho, doutor. Eu também acho. Que? Não, não. Não, não ganhei ovo de páscoa. Ai, ai, ai. Tancou uma aqui, velho. Tancou uma aqui, velho. Tancou uma aqui, velho. Meu Deus, tem que fazer tudo sozinho. Ah, não tem como, mano. O cara tá com save the best. Bom, pelo menos... A menina tá na pallet ali. Ela tem... Ela tem a perk. O cara gastou a pallet. Levantou. Ela caiu de novo. Levou uma. Quase, levou a cat. Rapaz, esse final de jogo aqui tá... Tá parecendo que vai dar uma merda. Tá federal. Tá. Eu não. Sabotou o primeiro. Falta o segundo. Onia, se você, sem gancho nenhum, tivesse entrado na frente do assassino, no body block, eu tava vivo. Eu tava vivo. Mas, enfim, é, galera. É isso aí. Uma ótima partida pra gente. Ah, foi bom, mano. A gente conseguiu fazer uns loops legais. Deu pra... Deu pra brincar. Deu pra brincar. Vamos dar uma olhada se o time vai escapar. Conseguiu dropar. Aí, se eu não me engano, eu já... Olha a Cláudia. Oh, tinha essa pallet aí, cara. Se eu soubesse da existência dela... Não sei se chega. Cadê a Nia? Eu achava que a Nia tava de lanterna e a Cláudia. Vai ter que... Vai ter que... Não sei o que vai ter que fazer, não. Olha lá. Conseguiu. Agachou. Toma. Ai, tá me parando. Mano, se o Dr. tivesse ido na Cláudia, eles deslugavam os dois. Aqui a gente tem a Nia no portão. Aqui tá bem tranquilo pra eles. Eu acho que os... Os três devem escapar. Porque eles não foram ao gancho ainda, entendeu? Ah... O primeiro gancho da Laura, o primeiro gancho da Nia, o primeiro gancho da... A Cláudia tá no segundo, mas não tem muita diferença também. O único porém é que tá bem longe, né? Tá bem longe o... O portão. Eles vão ter que... Por exemplo, a Laura, ela vai ter agilidade. Ela vai ter que usar agilidade pra picar mula, tá? Pra picar mula. Pular uma janela da Shek, pular uma pallet. O maior problema deles aí, além do portão, é o guarde, o salve e o melhor pro final. Isso aí pode ser que complique. A Cláudia chegando. Agora. A Nia mordeu, boa. Escapou os três. Cara, aqui escapam os três, não é possível. A Nia vai ficar de xereca. A Nia ficou de xereca. A Nia vai ficar, já ficou já. É, rapaziada. A Cláudia vai pro save, mano. Que galera da pesada, hein? Que galerinha da pesada, hein? Nossa senhora. Eles vão pro reset ainda pra fazer o save. Não, eu já tô aqui, eu tenho que ver isso aqui. Vamos assistir esse final de jogo aqui. Não é possível, cara, isso daqui. Se escapar os três, eu vou ter que falar, realmente, parabéns. Realmente, é um grande W pra eles. O Doctor, ele quer. Ele quer que o sobrevivente tenta salvar. Você tá percebendo? Sabe por quê? Porque ele poderia ter expulsado já. Ele quer ter a chance de pegar mais de duas kills. Tá ligado? Ele quer ter essa chance. Deslugar ali até um terceiro. E pegar o 4K, né? Talvez. Vamos ver. Agora eles conseguiram uma aproximação melhor aí do... É, aí, aí. A Claudete levou, né? Nossa, ela tem a build, né, cara? Olha, ele tá tentando fazer exatamente o que eu falei pra você. Ele vai tentar eliminar o Paulinho. Ele errou o hit. E agora ele vai tentar dar um jeito de pegar a Cláudia. A Cláudia... Eu acho bem difícil dele achar ela. Porque ela já tá bem longe de onde ele enganchou. Vamos ver se ele vai ter... Se ele vai ter como fazer isso. Se ele achar que a Claudete... O cara tá enrolando legal ali. Ele tá quase... Eu acho que... Cara, como pensaria ele ir pro portão, hein? Ele percebeu isso. Você tá vendo que ele percebeu isso, né? Ele percebeu que ir pro portão é a melhor coisa. Se o Doctor não vê ele... Enquanto isso, a Laura tá segurando ali. A Laura tá segurando ali. Ele vai morrer antes de chegar ali no portão. Ansiedade. Final de jogo, hein? Se ele se arrastasse, ele ia morrer antes de chegar no portão. Então agora a única forma que ele tem de sobrevivência... É a Laura ir levantando. Mas aí um vai ficar, cara. Olha a roncada. Nossa, uma roncada. Aí vai ficar de qualquer jeito, é. Ali ela morre de sangramento. E a Laura escapa. Mano, que partidaça da hora. Que partidaça boa. Achei bem legal. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Caso você tenha curtido, não esqueça de avaliar aí. Deixa um joinha. E comenta alguma coisa. Comenta aí... Vamos fazer o mesmo esquema? A Claudete, vocês escolheram pra esse vídeo. Vamos escolher o sobrevivente do próximo vídeo, tá? Vê aí, comenta o nome de algum sobrevivente. E aí, quando você vê... Se você vê que já tem alguém que comentou isso daí, dá um joinha. Um comentário com mais joinhas com o nome de sobrevivente. Vai ganhar. E é o novo melhor sobrevivente que a gente vai utilizar. Melhor não, mas é o que a gente vai usar no próximo vídeo. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau. Era isso.